Olá, ser de luz! Oi, alma bonita, energia boa, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem nesse exato momento, que hoje você vai expandir sua consciência. Hoje a gente vai falar de um despertar espiritual incrível, estou com dois convidados aqui maravilhosos. Eu estou com Lael Ofanin, que é embaixador da rede Serafínica Ofanin no Planeta Terra e dedica sua vida à conscientização de quem somos e de onde estamos, preparando a vida para poder realizar o verdadeiro despertar consciencial em vida através da nossa independência espiritual, sem mestres e sem gurus. Ele é autor de vários livros, adulto, infanto, juvenil. Ele também é coautor de vários projetos, como Semente da Vida, Despertando, Conexão Serafínica. E eu estou aqui também com o Fábio Erelin, que é embaixador da frequência Erelin no Planeta Terra e dedica sua vida à conscientização de quem somos e onde estamos. Também é autor de vários livros, adultos e infanto, juvenil. Também é coautor de vários projetos, como Semente da Vida, Projeto Despertando, Conexão Serafínica e Conexão Vivência. E hoje, esses dois seres de luz estão aqui para ajudar você nesse processo de despertar da consciência. Então, eu queria agradecer vocês pela participação. Hoje o podcast está muito energético, gratidão. Então, a gente vai fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta que todo mundo faz para mim, mas vocês são especialistas nisso. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de despertar da consciência. Tá bom. O que é? Como que as pessoas podem começar nesse processo? Como que é essa jornada? Tá. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com você. É um prazer, tá bom? O despertar da consciência, ele é um, a gente costuma dizer, um processo individual e transferível. Então, toda vez que a gente fala que o despertar é algo que depende somente de você, pode trazer dois sentimentos, normalmente, para as pessoas. Algumas pessoas sentem alívio, falam, se depende de mim, então eu vou lá e faço. E outras pessoas falam, se depende de mim, será que alguém não pode me ajudar? Será que não pode fazer alguma coisa por mim? Não sei por onde começar. Na verdade, apesar de ele ser pessoal e transferível, não quer dizer que a gente tem que fazer sozinho. Não é isso. A gente pode se ajudar, sim, mas com uma consciência que é a nossa responsabilidade. E aí a pergunta, o que é o despertar? Por ser esse caminho pessoal, ela é extremamente difícil de generalizar. Mas na educação consciencial, a gente costuma dizer que o despertar da consciência aqui, na fisicalidade, começa com a resposta de duas perguntas, muito simples. Quem somos e onde estamos? Então, descobrir quem somos, mas quem somos de verdade. Não como o meu nome de batismo, por exemplo, que eu nasci como Fábio. Eu não sou o Fábio. E a minha profissão, né? Que as pessoas acham que eu sou o Fábio. Isso é quem você está nesse momento. Quem você é de verdade. Então, descobrir quem nós somos é um processo do despertar. E nesse descobrimento de quem somos, nós descobrimos onde estamos. É fundamental entender onde estamos. O que é o planeta Terra? O que estamos fazendo aqui? E aí a gente começa a desdobrar todas as questões relacionadas ao despertar. Então, o despertar é um processo. Não é um destino. É a viagem. O despertar é a viagem. É essa descoberta. É o autoconhecimento, quem somos. E é onde estamos. Que também não deixa de ser um autoconhecimento. Porque onde estamos também faz parte de nós. E aí a gente já começa a abrir o leque. Porque as pessoas acham que só existe esse planeta, essa dimensão. E estamos sozinhos. E a gente vai morrer, vai virar pozinho e não tem mais nada. Sim. Então, assim, quando as pessoas buscam vocês, vocês dão cursos, né? De despertar, de como começar esse autoconhecimento tudo. Então, gente, vocês me pedem muito pra indicar. Eles têm esse trabalho. Além do autoconhecimento, como que vocês explicam pras pessoas, principalmente céticas, tipo assim, como existe outras dimensões? Como a gente vai pra outra dimensão? A gente evolui ou a gente não evolui? Como que vocês começam a explicar isso pras pessoas de uma forma, assim, mais básica, né? Sim. Pra quem tá começando. Porque tem muita gente aqui que tá ouvindo a gente que tá nesse comecinho de despertar. Claro. É fundamental que a gente traga, principalmente nós, latinos, temos um emocional muito forte, né? Então, a gente precisa trazer pro racional um pouco. Então, vamos entender. Ah, como assim existem outras dimensões? Vamos puxar um pouco pra ciência. A gente deve ter esquecido um pouco o que a gente aprendeu no colégio, sobre frequência, sobre esse tipo de coisa. Então, nos nossos cursos, nas palestras, nos vídeos, a gente puxa isso pro racional. Falou, vamos desmistificar? Então, dimensões são faixas frequenciais, nada mais do que isso. Então, a gente costuma falar assim, ah, lá pra cima, lá no céu. Não, não. Não, não. As outras dimensões estão aqui, mas como assim? Como que eu não vejo? Vai você ver tudo? Qual que é o espectro eletromagnético que o nosso olho consegue captar e o cérebro traduzir? É isso aqui, de todo o espectro da luz. Eu não enxergo tudo. Isso não quer dizer que algo não existe. Você tá enxergando o raio-x, por exemplo? Quando você vai no médico, faz uma chapa. Você tá enxergando aquele raio que tá saindo? Não tá. Alguém tá enxergando aqui alguma onda de celular que tá passando aqui, de televisão, de rádio. Isso não quer dizer que ela não existe, né? Ou a própria frequência das pessoas, né? Você tá conseguindo ver a frequência dele? Não, você pode sentir, mas não ver, né? Então, porque tá vibrando em outra frequência que o nosso olho não consegue captar, que o nosso ouvido não consegue escutar. Nós temos um aparato que tem uma limitação. Isso não quer dizer que não existam outras coisas. E nós temos tecnologia que capta. Como é o ultravioleta, a gente tem. A gente tem tecnologia que capta outras frequências. Então, a gente vai começar a entender. Mas você pode captar isso. Você tem que treinar a sua mente, porque ondas, frequências e vibrações passam por nós o tempo inteiro. Saber codificar isso é a melhor coisa que nós temos hoje. Só que a gente acaba caindo na métrica da religião. E isso impede você de realmente ser quem é você. Acessar as tuas potencialidades. No início você fala sobre o despertar, o que é isso, né? Primeiro é encontrar consigo mesmo, né? Você fala essa internalização, né? Encontrar consigo mesmo, saber que dentro de você tem todas as possibilidades, todas as capacidades, todos os universos, todas as dimensões. Você é o próprio portal. E às vezes a gente fica imaginando, ah, vai ter um portal aberto tal dia, tal hora. Então alguém vai me indicar e eu vou acessar uma entidade. Não, você é todas as entidades. Você é o próprio Sol Central. Você é Deus, Pai e Mãe. Quando você começa a entender isso, descobrir que dentro de você tem tudo isso. e que você não é esse universo que está aqui fora do planeta, mas um aglomerado de consciências, de universos de todas as outras localidades. Tudo muda na perspectiva. E aí quando você fala como sentir isso, ver, é a partir do teu autoconhecimento. Quando você começa a se interiorizar e fala, não, eu sou o eu sou. Eu sou realmente, não sou filho. Eu sou Deus também. Eu sou a fonte aqui. Eu posso curar, eu posso mudar. E a partir desse momento você consegue a parte, claro, treinamento. Que ninguém consegue. Tem pessoas que têm essa capacidade, já saem do útero da mãe quase falando, acessando informações. Mas algumas pessoas podem treinar. Porque o que a gente chama de mediunidade, e eu falo capacidades psíquicas, estão em todos, não é, Lian? E quando a gente fala dessas capacidades, ela te dá a possibilidade, isso que ele falou, de navegar nas ondas. Quando eu e o Lian, a gente está acessando informações das pessoas, a gente entra, a gente manda um sinal, que é uma onda, uma frequência. Ninguém está enxergando essa frequência. Ela vai transitar em alguma dimensão, ou seres que estão à volta dessa pessoa, que são seus parceiros, seus amigos, redes. Automaticamente essa onda volta com um monte de informação. Como a gente fez aqui no início, eu falei, posso tocar você? E, porque eu não consegui fazer distante. Porque tu tem uma capa energética muito forte. Eu não sei o que é isso. Mas, tem algo na Thais, que não deixa as pessoas, você acessa as pessoas, mas não vão acessar você. Isso é bom. E precisa, com as pessoas que você toca e atende, você precisa disso. Eu senti uma eletricidade na tua mão, quando eu toquei. Então, assim, existe uma capa energética. Eu não sei se você faz consciente ou inconsciente, mas se você faz consciente, parabéns. E as pessoas têm que aprender a fazer isso. E aí, a gente consegue entrar nessas ondas, esse sinal volta pra gente. E aí, sim, quando volta e você abre a frequência, né? Abre essa onda. Você sente, né? Não, aí começa a vir nome, imagem, formas e pessoas. Aí fala, então, quer dizer, todos podem acessar? Pode. Mas, você não vai conseguir ver. Você vai andar e vai começar a ver os espíritos, as entidades, as outras dimensões. Porque isso enlouqueceria. Você tem que ter controle, né? Sim. E a educação consciencial, quando a gente tá falando nas palestras e falando sobre isso, é auxiliar as pessoas pra que elas tenham um entendimento, que elas têm que aprender a treinar a sua mente, as suas potencialidades. Saber que dentro dela tem esse universo que ela quer buscar. Que ela não tem que ficar buscando o portal 11 do 11, 10 do 10, 9 do 9. Que isso, muitas das vezes, pode ser uma furada. Tem coisas boas, tem. Mas você não sabe pra onde você tá botando a sua mente. Onde você tá transitando. Em que dimensão estão levando você. Atrás de vocês, pode ter alguém com um canudinho tomando a sua energia. Você, querida, com a energia da Kundalini, sabe que tem muitas pessoas que mexem com a Kundalini da pessoa, mas são vampiros. Sim. Ao invés... Eu falo isso. Cuidado com quem vai fazer a ativação com vocês. É, porque ao invés de tá ativando a sua Kundalini, tá ativando até certo ponto. Mas o restante é tudo comida. Pra quem tá com o mediador e quem tá atrás dele. Então, assim, essas coisas importais, dimensões, todos têm capacidade de sentir e ver. É treinamento, né, Lia? Treinamento. Treinamento e conhecimento. Eu acho que... Eu gostei que você tocou nesse assunto, porque muita gente fala, eu tenho medo de fazer ativação, porque me falaram que vão roubar a minha energia. O teste é o seguinte, faz. Se sentiu bem, continua. Qualquer pessoa. Conectou com você. Tu sente na pessoa, exatamente. Se sentiu bem, volta. Fez um reiki com alguém, não se sentiu bem? Não volta, claramente. Não se sente. Entende? Então, assim, o corpo dá sinais, né? É, e eu percebi... Eu percebi nos vídeos que eu vi, você até mostrei pra ele, que você não... Eu vi que você tem essa preocupação. Você não vai falar assim, porque não tem, pessoal, como romper e fazer com que a Kundalini suba numa vez só, na mesma velocidade, porque você enlouquece. E eu vi que você vai devagar ali, vai direcionando a pessoa, as pessoas vão se sentindo. Porque você... Claro que a respiração, hoje tem respirações direcionadas, você consegue fazer. Que ajudam. A gente pode, começou da Yoga Kundalini, né? Mas tem que tomar cuidado de fazer sozinho, porque você pode se dar mal. Então, ter um mediador, igual você tem feito, assim, é muito interessante agora. Realmente, tem vampiros, né? Claro. A gente tá falando sobre isso, né? Claro. E, às vezes, a pessoa até fica doente, porque ela não sabe que ela tá roubando energia, ou ela sabe, e o acúmulo de energia afeta rins, fígado, afeta a glândula pineal. A pessoa, no primeiro momento, se sente muito forte. Mas, depois, como ela não distribui isso, acontece que começam vibriões, né? Ou vozes sendo colocados no corpo, pele espiritual dessa pessoa pra se alimentar. E não tem como sair. É onde começam as doenças no corpo psicossomático, no corpo etérico, até vir pro corpo físico. E, só de estar perto de você, já tem que ser uma pessoa que tem controle sobre isso, equilíbrio. E isso é muito legal. Eu queria que você explicasse de vampiro energético. As pessoas falam muito. Nossa, eu vou na casa da minha sogra, eu fico mal, você não vai ser avisada, né? Sempre assim. Família, parece que são... A gente vai na casa de não sei quem, ou alguém que é um amigo, ou vizinho, e, nossa, depois que eu entro na casa da pessoa, eu começo a abrir a boca, eu começo a passar mal. Então, explica pras pessoas identificarem essa diferença. ela perceber que tem um vampiro. O que é um vampiro energético? Não só vampiro. A gente até fala, se você quiser explicar até ali, quando você senta no lugar, acessa as pessoas, quer falar um pouco sobre isso. Essa é a primeira prova, todos nós temos capacidades psíquicas, ou somos médiums, na linguagem escritórica. Sim, é que a gente acha que capacidade, ou ter mediunidade, é ver alguém materializado, é acessar uma... Não, não. Essa sensação que todos nós temos, de entrar num lugar, e começar a sentir alguma coisa. Nossa, estou sentindo um frio, estou sentindo um calor, estou me sentindo mal, estou me sentindo bem. Ou conhecer alguém, de cara, assim, nossa, gostei de graça. Ou não gostei de graça também. Você está trocando ondas com essa pessoa, está trocando informação com essa pessoa, com esse local. Então, se vai na casa da sogra, por exemplo, e não se sente bem, pode ser tanta coisa, não quer dizer que tem um vampiro lá dentro, alguém sugando energia. Pode ser que a sua energia, a sua frequência, não bata com aquele local, ou não bate com aquela pessoa, por N situações, ou por coisas do passado, ou por coisas do presente. A pessoa está vibrando em uma outra frequência, que não é a sua, não tem problema nenhum isso. E as pessoas sentem mesmo. Ontem mesmo, a gente estava em um local, e a gente sentou em um sofá, para esperar uma reunião que a gente ia ter. E a gente estava bem, conversando e tudo mais, sentou no sofá, começou. Começou um enjoo, começou a passar mal. Falei, gente, o que está acontecendo? Que sensação de desmaio eu tenho. Isso, eu fico assim. Exatamente. Total. Falei, nossa, parece que a energia está sendo sugada. No shopping eu fico assim. Shopping, tem circulação de pessoas, aeroporto, shopping, hotel, são lugares que é natural. Eu vou derretendo assim, ó. Aquela energia está sendo, e você está cessando, e você está cessando essa energia. E a gente estava cessando a energia de alguém que já sentou naquele sofá. Ah, que interessante. E estava doente. E estava doente, não estava mais lá, ficou, ficou impresso. Então, imagina, você senta no ônibus, senta no Uber, no avião, em qualquer lugar, no carro, em qualquer lugar que você tiver, que uma pessoa já sentou ali, e de repente você senta e fala, nossa, estou sentindo uma coisa estranha. Você está sentindo da pessoa que estava lá, que ficou, que a energia ficou impressa. Lembra da frequência, onda, e vibração, você deixa rastros. E essas ondas, elas não se apagam da noite para o dia. Pode passar meses, semanas, dependendo de como estava impresso isso no corpo dela. E ela não sabe, como uma doadora de ectoplasma, também não sabendo o que é uma pessoa que doa, aquilo fica impresso ali. E é bom, você explicou isso, é diferenciar assim, o que é um vampiro do outro lado, e quais são as frequências que você está acessando. Quantas vezes você pegou um Uber, e você estava super bem, como ele falou, entrou e você do nada, você disse, nossa, deu uma dor de cabeça, não sei o que aconteceu. Você entrou no metrô, uma pessoa encostou em você, dez minutos depois você começa a bucejar, isso não quer dizer que é vampiro que está ali. Você acessou um padrão vibratório da pessoa, ou ela estava doente, ou ela saiu dali, ela já estava brigando com o marido em casa. Mas isso não significa que a pessoa captou e ficou com essa energia. Muitas das pessoas ficam com energia um tempo. Se não souber limpar, fica mesmo. E o importante é usar o próprio banho de casa, chás, banho de ervas, o próprio chuveiro, o maior conhecimento. Mas aí, essa diferença, a gente tem um vídeo nosso que fala sobre frequenciamento de lugares, pessoas e objetos. Ótimo. Está no YouTube. Isso, às vezes as pessoas compram, vão para uma feirinha hippie, compram um anel antigo, falam, ai que lindo, só limpa. Mas não sabe que ali estava arraigado toda uma carga emocional de alguém que era apaixonado, que recebeu aquilo de presente, e faleceu. Os objetos carregam ali energias impressas. Aí eu não fico com nada de alguém que já faleceu. E aí a pessoa pega veste, roupa de bazar. Eu amo a minha avó, que já foi, mas eu não fiquei com nada. Muito bom. E acontece, você começa a sentir a pessoa. Você fica. Ele sente, aí a pessoa fala, nossa, alguma coisa ruim. E toda a pessoa bota assim, ah, alguém está fazendo uma cúmula para mim, fez isso para mim. Não. Você, às vezes, está acessando informações e o teu campo está aberto. Você não é controlado, não tem seus chakras alinhados, seus nadis, seus pontos energéticos, não estão limpos. O que acontece? Você filtra e recebe essa carga energética. Já os vampiros são pessoas e entidades que sabem o que estão fazendo. Muitas das vezes, umas fantoches, são encarnados que nem sabem, mas já tem a índole, já tem propensão para ser uma pessoa maldita, uma pessoa ruim, aquela que desgraça, que amaldiçoa a vida das pessoas. Esses seres se acoplam nelas e se alimentam mesmo. No mundo astral, no umbral onde nós vivemos, que nós estamos vivendo junto no umbral, a gente acha, ah, nós estamos aqui na Terra, o umbral está em outro lugar, mas o umbral está num outro local, está lá debaixo do planeta Terra, não, o umbral está aqui junto com a gente. Esses marginais que transitam ali, muitos deles, a gente vai dar o nome de vampiro ou marginais do astral, que são pessoas que eram viciadas ou tinham desejos ou precisavam de alguma coisa em porto-vivas. Então, quando a pessoa começa a beber muito, automaticamente ela não está bebendo sozinha. Quando a pessoa começa a ter desejos muito descontrolados, principalmente nas questões sexuais, da droga, da bebida, há alguém sempre perto, que está ali aproveitando. se alimentando, porque ele não tem mais o corpo físico, esse corpo biológico, então, nem o duplo etéreo dele mais existe, então ele está no espírito, está entrando realmente num processo de decomposição espiritual também, então ele precisa se alimentar. Ele não pensa que você desencarnou, que você vai deixar, da noite, pronto, desencarnou, não come mais, não bebe mais, que isso é um engano que as pessoas têm. todos os vícios, todos os problemas que você tinha na carne, no processo do desenlace, você continua carregando esses desejos e você se aproxima das pessoas que estão no mesmo padrão vibratório. Lembra quem falou da vibração? Mas quem são viciados? Ou, por exemplo, o pessoal só toma uma cervejinha no final de semana, eles se aproveitam ou não? Eles se aproveitam também. Também? E aí, se o teu padrão vibratório, lembra que ele falou, se o teu padrão vibratório está mais baixo, por ressonância, ele te enxerga, porque, vamos dizer, espíritos estrevosos aqui não enxergariam a Thaís pelo campo, te falei, né? Porque o teu padrão vibratório está lá em cima, lembra? Ele está no 4D, mas o teu campo energético está numa 5, 6D. Nossa, estou me sentindo muito bem. Então, eles não enxergam, eles não enxergam. Mas, vamos dizer, a pessoa solta beber, já estava chateada o dia inteiro, com aquela carga, pô, meu chefe é um maldito, pô, o dia hoje foi horrível, vamos tomar uma cerveja para descontrair, meu tio me perdeu, já estou com ódio no coração, ela está no padrão vibratório, os marginais são, é muito entidade. Eles captam, né? Sente você, opa, senti um local aqui para me alimentar. E já estão em bar, já estão em restaurante, já estão em casa noturna, já estão lá. E aí, eles realmente se alimentam mesmo de vocês. São vampiros direcionados, que são marginais do astral. Mas, há algumas entidades chamadas de magos, trevosos, ou cientistas do astral, que são preparados para cooptar e captar a energia vital das pessoas. Entendeu? Por isso que você falou muito importante, ouve que a Thaís falou, cuidado, onde vocês colocam o corpo de vocês para ativar a Kundalina se não tiver a mesma que o passado. E outra coisa, troca sexual. Exatamente. Hoje em dia, todo mundo faz com todo mundo. Gente, a energia fica, que eu saiba, até mais de seis meses com a pessoa da outra aqui. ou muito mais. Ou muito mais. Sim. Então, você trocou ali a energia sexual. Você está trocando fluidos energéticos. Exato. Aí, a pessoa era um... Já tentou suicidar, ou foi uma pessoa... Isso, sim. É uma pessoa que é viciada em alguma coisa. Você, de repente, começa a ter essas mesmas emoções e sentimentos. Aí, você fala, por que eu estou sentindo isso? Eu estou tão depressiva. É, e não vai ligar com a relação que tem. Não vai ligar. Não vai ligar. Agora, a gente não está falando que as pessoas não devem ter relações sexuais, ou que não devem tomar sua cerveja, ou que não devem ir para baixo. Não é isso. O conhecimento muda essa experiência. Sabendo o que está acontecendo. Exatamente. Onde está a sua frequência, onde está a sua cabeça. A gente todo. Quem é você, onde você está de novo. Quem é você, onde você está de novo. E outra, vai trocar a energia sexual. Uma pessoa legal sentir. Estão me sentindo bem. Uma pessoa expansiva. Aí, é legal. Nem todo mundo também está... Gente, o sexo, infelizmente, é um dos portais muito complicados. Porque quando você abre a sua energia, principalmente, você está lá no básico, automaticamente, portais são abertos com outras localidades. E isso eu sei que é meio complexo de falar aqui, mas aí começam a vir obsessões complexas a partir, às vezes, de um ato. Às vezes, uma noite foi feliz, no gozo, mas foi assim, feliz por seis meses, um ano. Acabar com a vida da pessoa. Fora que você acaba acumulando em você miasmas e vírus e larvas astrais por conta dessa troca. Essa energia que era da pessoa acabou adentrando e ficando lá. Isso, aquilo que a pessoa já tinha, distribui. É como um vírus. É como uma bactéria. Passa para você também. E não é uma coisa que nenhum medicamento da Terra vai curar. Se não fosse o padrão vibratório, um bom trabalho de um médio que sabe fazer essas limpezas, bons banhos de ervas, ir para o mar, tomar banho de cachoeira. Não tem nada a ver com religião, viu, pessoal? Lembre-se, todas as potencialidades estão dentro de você. Então, se você sabe usar as suas capacidades mentais e assim, está lá no banho, como você fala, não precisa estar com o olho fechado. Imagina que aquele banho está vindo uma luz descendo no teu corpo, lavando, e você vendo aquelas manchas cinzas descendo e indo embora. Pode, é garantido que a cura vai chegar. Não vai precisar de ninguém. Não vai precisar de um mestre, não vai precisar de um guru, não vai precisar de uma mãe de santo, de um pai de santo. É você que você aprenda. Você é o salvador que você estava esperando. Você é o guru que você estava esperando. Há em você, habita em você todas as condicionantes desse Deus, pai e mãe. Porque você é. Até o excesso de religião acaba sendo um vício, né? Claro que sim. É um problema de controle, né? Causa uma dependência. Porque eu não tenho. As pessoas ficam, mas como você não tem? Não tenho. Minha religião é livre, é o amor, é a liberdade, é Deus que está em mim e eu estou nele e acabou. Exato. Eu não consigo me prender. Eu acho que é uma prisão, sabia? Assim, eu vejo um pouco como prisão. Eu sei que vou chocar algumas pessoas, mas eu não consigo. Eu me sinto presa se eu tiver. Porque não pode, é assim que tem que fazer. Aí eu falo, mas peraí, a gente não tem livre, arbítrio? Porque eu sei que o que eu fizer eu vou colher. Então a responsabilidade é minha. Exato. O meu problema no caminho da minha história com religião é o não questionamento. Eu questiono as coisas. Então a partir do momento que eu não posso questionar, não é assim porque Deus quer, ou é assim porque é assim, é assim porque está escrito, já me perde. Eu preciso entender aquilo. Eu preciso... mas é uma questão que eu coloco dentro do despertar. O despertar não é ter respostas, é ter perguntas. Eu só não posso perguntar, eu não estou despertando, alguma coisa está acontecendo, me colocou um teto, me colocou um limite. Mas é natural, as pessoas criam outros tipos de dependência, dependência emocional também, porque dentro da religião elas acham um grupo. As pessoas se reúnem, é conforto, as pessoas se protegem, se ajudam, o que é muito legal. mas poderiam fazer isso também questionando dentro de um outro contexto. Para muita gente que não tem zero espiritualidade, não sabe nada, eu acho que ajuda muito no começo a religião. Até ajuda a trazer um pouquinho de esperança, de fé. Mas aí depois a pessoa começa a se fazer essas perguntas, eu também sou muito questionadora. Muito. Tudo eu pergunto, mas por quê? Por quê? E aí você começa a sair da caixinha, né? É, e as respostas existem. A resposta do que Deus quer, ou por que é assim, ou por que está escrito. Não, existem outras respostas. É aí que é interessante. Ah, mas quais são? Então, vamos lá. Vamos buscar junto? O trabalho da educação consciencial não é da resposta. É trazer mais dúvida para você ainda. Para você conseguir buscar as respostas. A gente brinca que a gente é catalisador do despertar da consciência. Catalisador é aquela substância que não pertence à reação, ou seja, nós não pertencemos ao seu processo do despertar. Ela entra na reação, ela acelera a reação, e ela não é parte do produto final. Então, nós entramos na vida das pessoas a partir do momento que elas deixam, que a gente não está aqui para convencer ninguém de nada. A gente tem técnicas, ferramentas e informação para acelerar esse processo com o catalisador. Ou seja, contribui. E nós saímos, porque o processo é seu. É. Então, é isso que a gente faz. Compreende, né? Ai, que delícia. Isso é bom, liberdade. E não é para seguir a gente como guru mesmo, né? Não, somos professores. Não sou seu guru. Vai embora. A pessoa fala, mas aí eu preciso de você. Não, você não precisa, você precisa de você. Você já tem as informações, os arquivos estão aí. Gente, eu amo isso. A gente super se conectou por isso. Porque quando alguém se fala, Thaís, nossa, você é minha mestra, não sou. Exato. Não sou. Você é minha... Não sou. Você não sabe a carga que acontece quando colocam você no pedestal, ou colocam você como um guru, você fica com um comprometimento encarnatório terrível quando sai daqui. É, e o ego, né? Você fica muito aqui nessa definição. Os inimigos dela estão enxergando você. Os inimigos do outro lado, é aquela ali, ó, que está ajudando ela. Você imagina a carga de inimigos também dela, bolsões de espírito atrás de você, mais os encarnados. Ó, aquela mulher, ela está dando caminho para ela, ela está tirando a cegueira dos olhos dela. Quero acabar com ela. É assim. Então você desencarna e te puxa de volta. Te puxa de volta. E você fica preso. Fica na grégua. Aí você não consegue fazer o tal da extensão, né? Sim. Porque, gente, eu sei que é muito dolorido falar isso. É importante a gente sair do véu desse esquecimento, da roda de samsara. Nós não viemos para viver eternamente, age eterno no planeta Terra. Nós temos que entender que nós temos que voltar para a nossa consciência maior ou para esse corpo de luz. Que não é aqui. A Terra é legal, foi um laboratório que deveria ter sido dado certo. Foi, mas não deu certo. É, aliás. Caiu. Agora é o momento da gente experienciar aqui e romper com essa coisa que você tem que voltar, você tem que cumprir função porque você pecou, porque você fez isso, fez aquilo. Você não fez nada, tudo é uma experiência. E se você entender isso, quando alguém lá fora falar para você, ah, não, irmão, você tem que voltar. Voltar por quê? Não, porque você... Peraí. Me explica isso melhor. Existe muita contradição. Como você volta cego, sem conhecimento de nada que você fez, pelo menos deixe o que foi o melhor para você, para você chegar aqui, conhecimento da língua, do que você já falou. Ah, pô, já nasci na Inglaterra, então eu tenho que falar o inglês perfeito. Poxa, eu fiz tantas coisas boas que isso fica em mim. Não quer que eu veja as coisas ruins, mas pelo menos deixe em mim alerta, ativado, tudo aquilo de bom que eu fui e que eu fiz. Não, nem isso eles deixam. Então, não tenha certo, não tenha expiação. Tenha prisão. Nós estamos vivendo um problema sério em cima de uma prisão dentro de um corpo biológico, dentro de um corpo espiritual e dentro das métricas da religião, induzindo pessoas a acreditarem que elas têm sempre que estão olhando para o gesso, para a madeira, fazendo em nome de algum santo, em nome de uma entidade para que você se reconheça para sair. E os avatares, Taís, vieram aqui e falavam sempre assim, você também pode, você também faz. O mais simples de todos diz que se você tiver a fé tamanho de um grão de mostarda, diga a montanha, transporta-te. Não foi isso. E ele dizia, eu curo, e eu posso ser, eu faço isso, você pode fazer muito mais. Aí as pessoas o que fizeram? Senhor, 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 eu quero, Senhor, me cura, o Senhor, faça isso. E ele dizia, faça, é você, a tua fé te curou. É, as pessoas acreditam, tem ação na Bíblia, é você, eu estou em você e você está em mim, ou seja, é você. Hoje nós estamos trazendo um assunto muito interessante, que nós fomos acionados, nós estamos ligados a uma rede, a duas redes, Erelin e Ofanin, são serafins que estão ligados ao grande universo, não é serafim de asas, não são energias, são energias, que são ligados a arcanjos, querubins, nós estamos ligados a uma egrégora muito legal e que tem conversado com a gente, fez uma parceria com a Ordem Mariana, né, que não tem nada de, ah, é Maria, Santa Maria, a história de Fátima, não é isso, gente, aglomerados de consciência, quem não entender muito o que eu estou falando, se der a buscar no nosso canal no YouTube, no Educação Consciencial, a gente explica um pouquinho melhor, porque eu sei que senão a gente vai ter que fazer só um bate-papo aqui falando para explicar. deixar o nome do canal de vocês no YouTube. A gente deixa, a gente deixa, a gente deixa. Consciência e Educação Consciencial. E tem YouTube? Tem. Tem no Spotify, não. Tem que ter. A gente tem o Instagram e temos o YouTube, né, com Educação Consciencial. Passa os áudios do YouTube. É. A gente tem mais de mil vídeos lá para isso. Mas o pessoal quer ouvir. Mais de mil vídeos falando coisas incríveis. Nós temos um local chamado Universidade do Despertar, onde a gente fica quatro anos com pessoas distintas. Mais de vinte professores de assuntos diversos. Não, e vocês estão viajando o mundo inteiro, né? Sim, a gente fala sobre desde finança, nutrição, cuidado do corpo, espiritualidade, essa questão do frequenciamento do universo, tudo ali. E você, porque as pessoas têm medo de falar de dinheiro, têm medo de falar de despertar, têm medo de falar que eu sou Deus. Nossa, a tabla se me manda contra a própria... Não, não é isso, gente. E ali na universidade a gente tem esse caminho incrível. A ordem, voltando, a ordem mariana nos acionou para que a gente pudesse falar para as pessoas, tira o Cristo da cruz ou tira o avatar do pedestal. Quando eu digo o Cristo da cruz, o avatar é oxo, sai barba, gente, vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo para vocês e para eles. Eles precisam ascensionar. O que fica aqui são hologramas e cascões que eles têm que deixar programado para dar suporte às pessoas que estão aduentadas, psiquicamente, emocionalmente, precisando sempre olhar para eles e pedir. E as pessoas nunca viram que eles também despertaram. Você também desperta como ele, como eles. então ela falou, por favor, ensine isso, tire o Cristo da cruz. Porque quando você parar de pensar que alguém tem que morrer e sofrer para você ser salvo, você não só vai ter um caminho diferenciado de subir e ascensionar, como também você vai liberar todas as consciências que tiveram aqui antes de nós e que vieram aqui. Infelizmente, as pessoas fizeram o quê? Usaram o nome deles na religião, porque nenhum deles pediram para criar a religião. Não vem falar que o Cristo pediu para criar uma igreja porque ele pregava na montanha, no meio das pessoas, junto com os cobs. E ele nunca foi escriba e deixou com o próprio punho dizendo assim, agora você vai construir a igreja cristã, porque nem esse termo cristão existia na época. Era totalmente diferenciado. Então, é importante que as pessoas se despertem para essa nova era, realmente essa transição planetária onde grandes consciências estão vindo aqui olhando para a gente e falam assim, pessoal, vamos lá, vamos acordar. Está evoluindo o planeta, né? Está no passagem de evolução, ou ainda vai acontecer muita coisa para evoluir. Eu vou deixar porque senão eu vou rasgar o verbo e vai assustar o pessoal. Não, porque assim, eu sinto que ainda vai ter algumas coisas acontecerem para vir. Assim, mais negativas para evoluir. É o que eu sinto. Sabendo quem somos onde estamos, a gente começa a entender que Gaia, o planeta Terra, tem uma consciência, é uma consciência, é um numerário de consciências, natureza e tudo mais. E nós somos consciências individuais aqui também, tendo uma experiência dentro desta consciência de Gaia. Então, basicamente, tem dois caminhos de experiências. A gente não usa muito o termo evolução, a gente usa experiências, porque se somos parte da fonte, somos a fonte. O que a fonte não sabe? O que a fonte não faz? O que a fonte é tudo? Então, a fonte não evolui, mas é mais um conceito nosso, a gente deixa como experiência, ela experiencia. Então, nós temos um caminho experiencial diferente da consciência de Gaia. Tá. Então, o planeta tem a sua experiência. Estou estudando os ciclos planetários, a gente já viu. Era do gelo, planeta, independente de quem está em cima. Sim. Era do gelo, a gente já viu terremoto, vulcão, a gente já viu tsunami acontecendo, a gente já viu versão de polos magnéticos, a gente já viu interação com o universo, meteoro caindo na Terra. A gente viu tudo acontecer aqui de coisas naturais, que chamamos de naturais. São experiências de Gaia, experiências da Terra, independente de quem está habitando aqui em cima. Certo? E a partir dos ciclos da humanidade, que isso não foi o primeiro ciclo. Aham. Sim. Até um pouquinho de pesquisa consegue responder isso, né? Dentro desse ciclo, nós também temos ciclos internos de experienciação. a questão é que nós estamos vivendo o fim de um ciclo experiencial. Ah, tá. Então, junta o fim do ciclo experiencial com o ciclo planetário, junta essas duas coisas. Aí a gente vai começar a ver algumas coisas acontecendo. Então, a Terra vai passar por transformações como sempre passou. Sim. Vai inverter o polo de novo, outros meteoros vão cair em algum momento, tsunami vai acontecer, não estou falando que o mundo vai acabar amanhã, nada disso, o mundo vai acabar, o mundo vai continuar. Quem vai acabar é o nosso ciclo em algum momento. Sim. Né? Então, a gente entendendo isso, a gente começa a entender onde estamos, mais uma vez, e o quem somos. O fim desse ciclo experiencial, que não é agora, daqui a 10 anos, 20, 30, 100, 200. É um ciclo grande de experienciação. E conforme esse ciclo vai terminando, existem basicamente, eu vou aqui dar uma polarizada, mas não é bem isso. Mas consciências a favor e contra o despertar da consciência. Começa a ter um desespero nos dois lados, porque o fim de um ciclo, se esse ciclo acaba, por exemplo, hoje, e eu não despertei a minha consciência, e eu não sei quem eu sou, onde eu estou, eu estou deixando a vida me levar, eu invariavelmente vou ser levado para o começo de um novo ciclo. Vou voltar para as cavernas, vou começar tudo de novo. Tá. Tá. Os mundos primitivos são reconstruídos. Exatamente. Então, começa tudo de novo, olha a complicação. Agora, se eu desperto a consciência, volto para onde eu devo voltar, para mim mesmo, em outra frequência, em outra... Eu tenho a possibilidade de sair desse esquecimento do planeta, entender que eu sou de verdade, entender todo esse desdobramento, e ter outro tipo de experiência. Tá. Então... Ou seja, então depende de cada um muito. Depende de cada um. Exatamente. Porque é a sua vibração, né? Isso. Você vai para onde você vibra. Então, pera aí, eu vibro despertar, eu passo para um próximo ciclo. Eu não vibro despertar, eu vou viver um novo ciclo. E infelizmente, a maioria está sobrevivendo, né? Exatamente. Não vivendo, mas sobrevivendo. Então, eu acho que é acordar, trabalhar, fazer isso e acabou. Que é a grande armadilha, né? Quem desperta a consciência preocupado com o que comer, com o que beber, com o saneamento básico, aonde morar, que é a maioria absoluta dos encarnados na Terra, estão com essa preocupação. Não tem outra preocupação. Em que momento essa pessoa desperta a consciência, em que momento essa pessoa busca a informação, e aí eu encontro, no momento que eu tenho condição, aluguei uma casa, tenho um trabalho, tudo mais, o que eu faço? Poxa, que legal, vou começar a ler, vou começar a frequentar outro lugar, aí vem alguém e fala assim, que só os pobres é que herdarão o reino dos céus. Então, eu não posso ter dinheiro. Aí fica a culpa, esses sentimentos que baixam. Exatamente. Aí eu sou pego de novo. Eu não vou despertar a consciência de novo. Mas você percebe, aconteceu comigo, eu só comecei a entrar nesse despertar depois que eu fui pro fundo do poço, que eu tive síndrome do pânico, e eu percebo que, infelizmente, que é o que eu falo, a gente não espera chegar lá. Né? Eu achei incrível quando eu acessei você, que 2011 é uma época, apesar de que aconteceu coisas no planeta que foi bem pesado, mas você... Não, e depois que eu fui mãe, mudou, parece que uma Thaís e outra Thaís. É muito engraçado. É. É engraçado que tem um número 17, muito forte ali nessa data. 17? 17? É. Foi assim, mudou assim, uma coisa... Virou macha. 17 foi bem no início, assim, do... Foi um período muito interessante pra você, e acho que muitas pessoas vão passar por isso que você tá passando também. É que você deu a oportunidade, você usou a dor, esse desespero, pra fazer essa mudança em você. Porque senão você... Não, porque eu falei, eu não quero ficar aqui mais. Não é legal. Já sei o que que é aqui. É escuro, fedido, frio, úmido. Você era loura nessa época? Hã? Você era loura? Muito. Eu era super loura. Você tá parecendo a imagem dela loura pra mim? Eu era... Eu fiquei morena já tem dois anos, né? Ah, tá. E é engraçado que foi uma coisa... Mas você tá bem de morena, porque esse tipo loura... Não, eu não quero mais tocar. A minha mente tá diferente, tá? Eu era muito loura, era muito mesmo. Sempre fui. É? Aí, deu uns dois anos pra cá, me deu uma vontade de mudar, assim, e... Que bom. Aí, mudei. Eu achei que eu fiquei... É que você teve que mudar mesmo. Eu mudei tudo, é. Eu mudei muito. E que legal, você vira referência pra muita gente, né? Olha, pessoal, não tem como despertar se você não se cuidar. Não. Eu vejo... E é todo dia. Vocês não fazem isso todo dia? Não tem como despertar